Ô Fred Silveira, conversa comigo aqui, o que esse cara roubou, que ele conseguiu pegar? Olha Silveira, pegou ouro, pegou joias, pegou dinheiro e o detalhe é que esse criminoso, aí tem imagens aí do momento em que chega lá, ele conhecia essas vítimas, ele preparou todo esse crime, ele inclusive chegou a comprar um carro, um carro velho aí, numa plataforma da internet pra cometer esse crime. Doutor Murilo tá aqui ao meu lado, delegado, era um homem que tinha um conhecimento aí da vida, da rotina desse casal de empresários, né? Isso, boa noite. Boa noite Fred, Silveira, todos da Record. Então, a vítima é só um casal de comerciantes de joias de ouro, muito conhecido aqui da região, na central da capital, e o autor, que é o Matheus, ele também comercializava joias, comercializava ouro, ele comprava mais barato de algumas pessoas e revendia mais caro pra essas vítimas. E percebendo a grande ascensão econômica, ascensão financeira dessas vítimas, resolveu planejar esse assalto. Pra isso, seguiu a rotina da vítima por mais de 20 dias, comprou um veículo Fiat Uno, justamente só para cometer esse roubo, e logo em seguida abandonou o veículo. Delegado, no momento em que ele chega na casa, parece que o companheiro da mulher estava no telefone, e isso salvou ele de um prejuízo maior, porque a intenção era entrar na casa onde eles sabiam que tinha mais coisa de valor. Justamente, no momento da abordagem deles, como vocês podem ver na imagem, a intenção, segundo a nossa investigação, nossos investigadores da DEIC, era justamente fazer o limpa na casa, Fred. Eles tinham muitas joias, muitas coisas de valor na residência, e eles tinham a intenção de levar muita coisa. Entretanto, o esposo, que é uma das vítimas, estava falando no telefone no momento que estava estacionando o veículo, e, por coincidência, ele falou para o ladrão que o amigo dele, que estava do outro lado da linha, já estava sabendo do assalto que estava acabando de acontecer, e que a polícia ia chegar em breve. Isso evitou que os ladrões entrassem em toda a residência, e tiveram que ter uma ação mais rápida, levou só o que deu nas proximidades da garagem e o que estava dentro do veículo, que era mochila, bolsa, coisas envolvendo barra de ouro, no valor de cerca de R$ 40 mil, levou muitas joias de 18 quilates também, corrente, brinco, anéis, R$ 1.200 em dinheiro, e também diversos cheques e dois celulares. Delegado, essa é a primeira fase, um preso até agora, ou seja, essa operação 18 quilates continua e, possivelmente, mais pessoas envolvidas nesse crime podem também ser presas logo, logo. Justamente, essa é apenas a primeira fase da operação 18 quilates, que culminou na prisão do Matheus, na última quarta-feira, dia 22, na cidade de Anicuns. A prisão trata-se de prisão temporária pelo prazo de 30 dias. Outro indivíduo também está identificado, e nossas investigações prosseguem nas próximas etapas dessa operação 18 quilates, no sentido de prender esse indivíduo e identificar os demais comparsas. Tá aí, delegado, parabéns ao senhor, a toda a sua equipe. Silvio, tá aí, ó, 20 dias investigando a vida desse casal, um casal conhecido na região central ali, porque trabalha com ouro. Eles compraram um carro velho pela internet, carro sem procedência, só pra cometer o crime. No momento que o casal tá entrando em casa ali, da maneira correta, inclusive, de ré, pra prestar atenção na rua, os criminosos abordam, chegam ali em toda violência, abordam, eles acabam levando essa mochila. E como o homem tava no telefone e disse, olha, o pessoal aqui já tá sabendo que eu tô sendo assaltado, tô com um amigo no telefone, a polícia tá chegando, eles decidem ir embora. Mesmo assim, prejuízo aí próximo ou mais de 70 mil reais, Silvio. Ai, ai, credo, é vagabundo demais. Doutor, não sei bem o que vocês dão conta, doutor. Obrigada, viu, pela participação. E tomara que pegue logo esses salafraros aí também, vagabundos aí. Obrigada, Fred Silveira. Valeu.